O Fernando, muita gente já te perguntou isso, Seleção Brasileira, o Porto te viu, foi na base da Seleção Brasileira, mas você não chegou na principal, aí fala assim, mas ele jogou no Porto, muito tempo no Porto e tal, mas caramba, os caras viam a gente na Ucrânia, os bichos achavam os caras na Ucrânia, o Júlio César, mas o Júlio César apareceu antes, depois que ele foi para Portugal, você não acha que faltou também um pouquinho de boa vontade dessa turma aí que dirigiu a Seleção nesse tempo? Porque assim, você sempre foi um cara que quem acompanha o futebol internacional sabia que, tem um volante lá, um brasileiro chamado Fernando, aí os caras iam atrás, Pô, esse Fernando saiu do Vila Nova, mas tem um Fernando lá que está jogando muita bola, esses caras, você não acha que faltou um pouquinho de vontade, você fala assim, pô, vou lá ver, esse cara é bom de bola? Ah, eu acho que o que aconteceu foi eu ter saído muito novo do Brasil, saído do Vila Nova, talvez eu tivesse passado por um clube de Série A do Brasil, criado esse vínculo com o brasileiro, talvez eu poderia ter ido na Seleção Brasileira, Depois eu passei muito tempo em Portugal, sete anos, e o futebol português aqui no Brasil não é tão visto como um campeonato espanhol, entendeu? Então acho que esse tempo... Na Liga dos Campeões no Porto, você chegou até onde? Chegamos até os quartos de final, foi onde a gente jogou contra o Manchester United. E aí caíram ali? Aí saímos para o Manchester United, o máximo que a gente chegou. Mesmo assim, né, jogando, eu tive muitos jogadores brasileiros que foram jogar no Porto comigo, que foram para a Seleção. E foram para a Seleção Brasileira, e foram para a Seleção Brasileira. Sim, sim. Também, a gente, né, mas são coisas que acontecem, também meu empresário era de fora, né, isso também... Você sempre foi empresariado pelo... você falou agora o Jorge Mendes? Não, peguei ele depois, né, mais na frente. Eu peguei antes, eu estava com outro empresário português também, que veio me buscar aqui no Vila Nova. Certo, certo. Aí depois você pegou o Jorge Mendes. Aí depois eu peguei o Jorge Mendes. E agora, você estava com ele até agora? Estava até agora com ele. Agora não tem mais? Agora não, agora estou aqui no Vila, estou tranquilo. Agora eu mesmo cuido da minha carreira.